E aí, pessoal, chegando aqui no rancho, falar um pouquinho da PCRT hoje, mostrar uma tropa, tem uns potros lá que agora a gente tá com um projeto aqui no rancho do meu garanhão, né, do Garanhão Impress, do Cubi, então eu vou vender uma potrada, uma potrada muito boa, vou mostrar um pouco pra vocês desses cavalos hoje e, como eu disse, falando com da PCRT, então é isso, tô chegando aqui e mostrar um pouquinho do dia aqui no switch range pra vocês, valeu! E aí, Dito! Tá bom? Bom demais, aí, Dito que tá ferrando pra gente aqui agora. Já é a segunda vez, né, Dito? É a segunda vez agora. Segunda vez, aí. Bem-vindo, cara, bem-vindo. Obrigado. Olha lá. Tudo aí. Ferrando o cowboy, ontem ele ferrou... Ferrou a tropa ontem, hein? Só falta o cowboy hoje? De ferrar só falta o cowboy, aí depois é só os potrinhos de casquear. Ah, bom demais. Alá, Bruninho. E aí, Natan? Bom ou não? Como é que tá? Só o ouro? Só o ouro. É fico. Fala, Gabriel. Aí, ó. Gabriel, primo do Bruninho. Uma galaguista, Renato. Uma galaguista. Aqui, ó. Tina. Tá de volta ao rancho. Vamos dar um treino com ela hoje. E o... Que o Bi, né? Vamos puxar ele ali, Bruninho, pra gente ver, por favor? Ganhando em preços. Ah, esse aqui é um potrinho do Reluvacex, na Look at My Guns, que a gente vendeu essa semana. Vai pra onde, Bruninho? São José dos Campos, aí, ó. Pensa num potro. Filho da Luke. Aquela égua importada que a gente vendeu pro Thiago, uma cordilha. Essa semana tá viajando pra São Paulo. Isso aqui é um filho do Winx, na Love & Shoot. Esse cavalo, a gente também... Também vai vender esse potro. Muito arrumado o potro. Ele machucou um pouquinho aqui no peito, mas já tá assarado, já fechou. Esse daqui é o Dólar Pop. Vamos mexer, já voltamos a mexer. E agora, na PCRT, a gente vai levar ele lá pro Zé Neto. Aí, ó, coletou lá. Tentou fazer o tratamento, não baixou. Agora a gente vai esse ano e vai montar nele. E vamos fazer o tratamento no final do ano de novo. Mas vamos fazer diferente, vamos fazer aqui em casa. E aí, ó. Vamos montar nele daqui a pouco, né, Bruginho? Até a próxima, eu vou passar o trem nele. É isso. Você já tá com a dava pra dar uma fiada na frente? Ah. No trem. É, então. Vamos levar ele pertinho pra ver o que acontece. Dá uma fiada, um trem. Ali, ali, o filho da Fli, que também a gente vai botar em... Vamos vender também. Porque a gente vai ficar com o filho da Fli com o nosso cavalo. Quando a gente... Quando nascer. Então, o projeto, esse é um filho do hashtag. Na Fli. Por isso que a gente decidiu vender ele. Depois a gente puxa ele pra fora. Vamos dar um banho nele. E mostrar ele com calma. Mas já aproveita e já dá uma rufiada na Bela também. Já mexe. Ó. Puxa pra ali, Bruninho. Vai. Aí, aqui nós vamos fazer uma... Uns cercadinhos pra cada baia dessa. Vai ter uma... Um lugar pra eles pegarem só os cavalos. Aí, ó. Traz pra cá pra ver. Vamos ver a confusão. Aí, a suíça está ainda. Vai dar um potro, hein, Bruninho? O casal, hein? Quer dizer, o casal... É... O cruzamento desses dois vai ser muito bom, cara. Não deu muita ideia, não. Pela época. Então, vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, falando um pouquinho da PCRT, a gente vai fazer agora dia 9 e 10 de fevereiro, é no início do carnaval, mas como a gente tem que fazer mais três etapas esse ano antes da final, então eu achei melhor fazer logo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a baia. Agora a gente vai voltar a soltar ele. Mas é arrumado, pô, demais. Aí, ó. Vamos soltar ali, Bruno, hein? Vamos. Então, vambora. Vê o trem correndo. Êêêê! Chama! Educa, Bruno, hein? Cavalo te machuca, hein? Ó. Viu? Ó. Chama. Chama. Educa. É, cavalo com gás. Cuidado com o pé, hein? Ué. Ó. Aí sim. Chama o gás dele. Ó. Ih! Baking horse. Passa a cela lá, Beninho. Ó. 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 Vamos lá. E aí, Dito? E aí, Renatinho? Bom ou não? Bom demais. E como é que foi a ferradura da Fli lá que você ferrou ontem? A Fli, a gente tá ferrando ela ontem lá. Ela tá bem melhor, Renatinho. Tá bem melhor, né? Graças a Deus, ela tá zerinha. Mas a ferradura tem uma coisa especial? Ela é uma ferradura pra dar um apoio mais no boleto dela. É uma ferradura de esbarro que a gente modificou ela, entendeu? Alargamos ela e a pinça a gente encurtou um pouquinho, entendeu? Entendi. Ficou bem legal o serviço, depois tu vai ver lá. Show. É, porque ela chegou com os boletos bem inchados, né? Lá dos Estados Unidos, mas chegou com a ferradura fechada, né? Foi, uma ferradura fechada, de alumínio toda fechada. É. Com silicone na família, consegui mudar lá e ficou legal. É. E ela já desinchou bastante, ela tá bem ali. Tá bem legal. Valeu, Dito. Isso aí, meu amigo. Tchau. 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 E aí, a cobertura desse cavalo, 50% do que vem dentro da cobertura desse cavalo, a gente bota no TCRT. É, né? Bom demais, meu amigo. Isso aí é muito legal, né, cara? O dinheiro volta na hora. Se o cara cobrar a cobertura hoje, já vai pra essa prova. Muito bom o campeonato também, né, Hernandes? Maravilhoso. Vai ter esse TCRT inovou, que massa de novo. A última etapa, eu fiz um... Foi um slack, Bruno? O que foi, Bruno? Foi um slack. Tipo assim, dois mil reais. Depois, um pouco, não lembro. Pagou dois pro primeiro. Né, Bruno? Aham. E a gente ganhou. Era dinheiro de prevenção do cavalo, de cobertura do cavalo. Cobertura do cavalo. Então, eu tava falando aqui... O projeto desse cavalo é o seguinte. 50% de tudo que vender de cobertura desse cavalo, a gente bota na TCRT. Por exemplo, se alguém comprar uma cobertura hoje, por exemplo, tem uma TCRT vindo agora. Cobertura custa 4 mil reais. 2 mil reais vai pra... Vai pra TCRT. A gente bota nas provas, entendeu? Então, é um incentivo muito legal de Garanhão. E o dinheiro vai direto pra pista. Aí, tamo usando o Boots Horse. Nosso amigo... Dos nossos amigos de Guinho. Chifrinho. Aí, ó. Patrocinadores da TCRT, ó. Vamos estrear esse Skid Boots aqui também. Vamos lá. Obrigado. 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 Só fica de pé, tá? Não precisa tocar, não. Ya! Bora, cowboy! Bora que tá perfeito. Bora! Bora! Boa! Boa! Bora, nada E lá Bora Esse que se errou ele está 2x0 Errei duas vezes, um brecou e um fechado Agora vai soltar ele Piscou, mano 3x0 Mas essa agora, cara, eu não dei conta nem de alimentar Minha corda estava toda ruim aqui Também não tem desculpa não, vira o lei Mas 4x0 não dá, hein Ô, Dito, o que você acha, Dito? Não, agora vai Agora eu vou vir o anão, tá, né, mano? Piscou, vai Eu aposto 100 no Renato Você aposto 100 no bezerro ou no Renato, Dito? 100 no bezerro ou no Renato? Eu aposto no Renato Já Não pega Pegou Eu estou quase morrendo, cara Quem deu a ideia de laçar dessa pista aberta, hein? Tinha um sol, uma pista pesada Não tem água aqui Tenho que buscar Rapaz Estou quase tendo um treco aqui Vou falar um negócio para você Passando mal Ah, rapaz Vou falar um negócio, esse bezerro Eu achei que eu não fosse pegar, não Não sei nem como é que a corda entrou, Bruninho Tá aqui, assim Aí fiquei com o vi, rapaz Entrou Será que eu estou meio barrigudo para pegar esse bezerro? Você vai ver no look play aqui agora Look play Tinha a tire Mas a culpa é da Bela, não E o que? Eu cumpri o... Tá bom Você achou que eu fosse pegar o bezerro, não? Eu achei que não Passou do meio da pista E eu falei que Eu achei que não ia pegar, não Eu também achei ele, não Mas eu taquei a corda e a corda entrou Fazer o que? Às vezes, né, Bruninho? Às vezes dá certo, né, Renato? Brincando, cara Foi totalmente consciente Calculado? Calculado demais E você, quando que vai Vim para o quarto de milha Deixar o manga larga Solto na invernada? Sei não, hein? Sabe não? Ah, não sei Você já está laçando um bezerro? Que eu sei Um cavalete Tô Não tá? Tá bom Vai laçar o dummy depois na tina Em cima da tina, beleza? Tá bom, então Tava falando com o Bruno aqui Que esse bezerrinho marrom aí Que eu errei três vezes E acertei a última de sorte É isso que tem que laçar Porque esse bezerro voa Entendeu? E deixa a gente bruto, né? Você vai ver agora Como é que eu vou laçar ele Dá vontade de só laçar ele Vamos laçar três vezes Quatro vezes no dia Três corridinhas pra ele, né? É isso aí Acertando Porque o resto da bezerrada Tá muito mole, né, Bruno? A gente tem que comprar bezerro A gente vai ter que A bezerrada já tá meio velha Meio passada Aí o lookplay é aquele cavalo Que você tem que dar uma girada Senão ele, né? Senão ele gira Deus sabe o que acontece É Gabriel, fica aqui Não sei onde você ficou Que ela achou, meu amigo Bora Chega levantando Rola Boa, Renato Boa, Renato Bora, bora Bora, bora Olha aí Olha aí Olha aí Nós estamos em seguida E nós podemos ficar em seguida Veja como o rancho 4-6-6 Improva a condição de cães E a quantidade de cães E a quantidade de cães E a quantidade de cães É o próximo Na América do Rancho Vamos fazer um churrasco De picanha Aqui Botei uma páprica Uma pimenta do reino Já viu, Gabriel? Picanha com páprica, não? Não Não? E pimenta do reino? Não, não, Bruno Fica top, hein? Olha aí O Bruno já está arrumando Alguma coisa ali Botando o cartão Já vai assumir uma parcela, Bruno? Uma dívida Uma dívida É apenas um moleque É o pai da colina É o pai da colina Aí não fizemos churrasco De final de ano Mas estamos fazendo de início, né, Bruninho? Diz aí É, com certeza Não é, ué Não é tarde Olha o pai do potrinho Olha o hashtag O pai do potrinho É o pai do potrinho O pai do potrinho O que é isso aí O pai do potrinho O bichinho é carnívoro, rapaz, aí, ó. Nem os passarinhos são vegando aqui, né, Brilhinho? Precisa rodar ele, Bruno? Ah, faz tempo que ele tá parado, vai ver que dá um rodo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.